Uma carga pontual Q está fixa no vácuo, a linha tracejada da figura corresponde a uma circunferência de raio R e centro em Q. Uma outra carga pontual Q é levada na posição A até a posição B, através da trajetória mostrada na figura em linha só. Então ela sai aqui do ponto A, a carguinha aqui sai aqui do ponto A e vai até o ponto B, através dessa linha reta aqui. Quer saber o trabalho da força elétrica entre as posições A e B? Bom, vocês conseguem perceber então que a carga Q começa no ponto A e termina no ponto B, e esses dois pontos estão sobre a linha tracejada, que está a uma distância R do centro. O que isso implica? Isso implica que ela está percorrendo dois pontos que estão sobre uma mesma superfície de potencial. Então o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Por que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B? Lembra qual é o potencial de uma carga pontual? O potencial de uma carga pontual é K vezes Q sobre R. O K é uma constante. O Q é a carga Q, a carga Q que está gerando o potencial no ponto A e no ponto B. E a distância R é a mesma para o ponto A e o ponto B, vale R. Então isso significa que se K é o mesmo, Q é o mesmo e R é o mesmo, então potencial em A é igual ao potencial em B. O trabalho para você sair do ponto A e chegar até o ponto B, ele vai depender da carga que está se deslocando e da diferença de potencial entre A e B. Só que o potencial em A e o potencial em B é igual. Então se o potencial em A é igual ao potencial em B, quanto vale VB menos VA? Que é a diferença de potencial entre A e B. Olha, se o potencial é igual ao potencial em B, se o potencial é igual ao potencial em B, se o potencial é igual ao potencial em B, isso aqui for 10, isso aqui for 10, 10 menos 10 dá quanto? Zero. Então Q vezes zero dá zero. Então o trabalho para sair de A até B vale zero. Então essa conclusão, ela vai ser sempre verdadeira, sempre que você estiver se movendo entre dois pontos que estão sobre uma mesma superfície equipotencial. Então se a partícula sai de um ponto e vai para o outro ponto e esses dois pontos estão sobre uma mesma superfície equipotencial, não importa se ela vai para uma trajetória linha reta, se ela vai para uma trajetória circular, se ela vai vir até o centro e depois vir para cá, não importa. Desde que o ponto inicial e o ponto final estejam sobre uma mesma superfície equipotencial, sobre a linha tracejada, então essa conclusão de que o trabalho para mover a carga entre esses dois pontos será sempre igual a zero. Bacana?